Eu vou tocar meu porro, na sensação o chão levanta, com mais mil porro do bocado Cansa, cansa, canta, seba! Eu vou tocar meu porro, na sensação o chão levanta, com mais mil porro do bocado Cansa, cansa, canta, seba! Quando eu toco, este meu porro, quando eu toco, danço o rock, chan, go, go Vem pra cá, amiga, o marador, danço o meu tempo, eu toco o meu porro do bocado Não!